Pessoal, vamos falar sobre o caso do Siqueira Júnior, que teve sua prisão decretada por conta de um vídeo que ele fez em 2018, em que ele proferiu algumas palavras que foram consideradas pelo Ministério Público Federal como injúria racial e também racismo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia aqui foi sugerida por as várias outras pessoas do Peter, Laker84 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Siqueira Júnior, vocês conhecem, é um apresentador popular, tem um gênero todo extrovertido, usa muitas palavras de baixo calão e coisa e tal. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele usa um linguajar que realmente pode ser entendido como muito ofensivo, mas eu não sei até que ponto isso daqui não é um certo exagero, não é um pedido de prisão meio político. Até porque, pelo momento que está sendo feito esse pedido de prisão, lembra que esse crime, esse fato que está sendo apontado pelo Ministério Público Federal aconteceu em 2018, no dia 9 de junho de 2018. Então, é realmente uma coisa que só agora que eles vão pedir a perseguição dele, me parece um negócio meio... Aqui, 9 de junho de 2018, parece mesmo que eles esperaram o Bolsonaro sair do poder para fazer esse tipo de coisa, que o cara vai ter menos possibilidade de se defender aí, não vai encontrar uma vida fácil na defesa dele. Então, tem várias coisas que vale a pena apontar aqui e justamente apontar como essas coisas pioraram depois daquela lei que o Lula fez agora em janeiro, aprovou agora em janeiro, que equipara injúria racial a racismo. Então, nota, essa acusação contra o Siqueira Júnior, por algo que ele fez em 2018, ela não está equiparando essas coisas, está sendo acusada de racismo mesmo, não de injúria racial, tá? Até janeiro desse ano, até a promulgação da lei, qual que é o nome da lei mesmo? É a lei 14.532 de 2023, injúria racial era uma coisa, racismo era outra. E qual que é a diferença disso? Injúria racial é quando você ofende uma pessoa alegando algum aspecto da etnia, da cor dela, da raça, da procedência, coisa e tal, da religião. E se você ofendia a pessoa, isso era uma injúria racial. Injúria, vocês sabem, é o termo técnico para xingar alguém, para falar alguma coisa contra uma pessoa, né? Não precisa ser palavrão, não, tá? Qualquer palavra que seja em termos depreciativos pode ser entendida como injúria, né? E além disso, além da injúria, você já tinha o crime de racismo. O que é o crime de racismo? É justamente o artigo 20 aqui dessa lei 17.716, não, desculpa, 7.716, que diz o seguinte, que é praticar e induzir a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, é você falar assim, por exemplo, vamos supor que, no caso da religião, todas as pessoas da religião X são Y, em que Y é um termo pejorativo. Isso quer dizer que eu estou sendo preconceituoso, estou estimulando o preconceito contra as pessoas da religião X. Então, isso é racismo. E é um crime já de 1 a 3 anos e multa. E se isso for feito por intermédio dos meios de comunicação social, publicação em redes sociais, rede mundial de computadores, ou publicação de qualquer natureza, a pena sobra para 2 a 5 anos e multa, né? E 2 a 5 anos tem aquela coisa que eu já mencionei para vocês em outros vídeos aqui no Brasil. Até 4 anos de cadeia, para quem é réu primário, se você nunca cometeu um crime na sua vida, nunca foi preso antes, se você for condenado por um crime até 4 anos de cadeia, você consegue se safar com relativa facilidade. Você vai pagar cesta básica, esse tipo de coisa, mas não tende a ter nenhuma complicação maior para você crimes até 4 anos. Mas 4 anos é o limite. Como esse daqui é de 2 a 5 anos, a coisa muda de figura. Você já pode ter prisão preventiva, já pode ter previsão temporária, pode ter prisão em flagrante, já pode ter um monte de coisa ali adicionalmente nesse caso de crime que já passa de 5 anos, como é o caso do crime de racismo, né? E bem, lembra, isso era antes da lei que o Lula aprovou agora em janeiro de 2023. Havia duas coisas diferentes. Uma coisa é você insultar alguém, chamando você é uma X, e esse X era uma coisa depreciativa devido à raça dessa pessoa que eu estou insultando, né? A raça, a religião, a cor e etc. Então isso é injúria, eu estou direcionando a ela. Outra coisa é eu dizer que toda pessoa da raça X é Y. E aí eu estou fazendo, é o preconceito, eu estou falando sobre todas as pessoas dessa raça, eu não estou falando só sobre uma pessoa específica. O que o projeto do Lula, o que a lei do Lula fez foi equiparar as duas coisas. Então agora, tanto faz, os crimes das duas coisas, as penas são as mesmas, né? Mas tem outra diferença também. A outra diferença é que a injúria racial, ela só procede mediante reclamação da pessoa. Então se a pessoa que foi ofendida, ela não reclamou de você, não tem problema, você não vai ser processado por isso. Como agora, mas o crime de racismo não, o crime de racismo é de ação pública, o que quer dizer que o Ministério Público Federal pode te processar, mesmo que ninguém tenha reclamado daquilo que você falou, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa situação aqui, o que que acusaram ele. E eu vou apontar para vocês alguns problemas que servem como um alerta muito forte aí para o pessoal que produz vídeo para o YouTube, por exemplo, né? Então o Ministério Público Federal coloca aqui, qualifica o Siqueira e coisa e tal, e na ocasião o réu proferiu falas racistas, disseminando em tom agressivo humilhações generalizadas contra o sexo feminino. E aí é um outro ponto importante, tá? Essa lei aqui, ela fala de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Porém, existe o entendimento do STF que enquanto o Congresso não aprovar leis de misoginia, ou seja, discriminação contra mulheres, isso daqui também vale para isso, especificamente contra mulheres, tá? Não contra homens, não é discriminação de gênero, é discriminação contra mulheres, fique bem claro. Então existe o entendimento que isso daqui vale para este caso de discriminação contra mulheres. E foi exatamente o que o Siqueira Júnior falou, né? Repara uma coisa curiosa, que aqui na reportagem da Isto É, eles nem dizem o que ele falou, por óbvio. Porque se você falar a frase que ele falou, você também vai estar cometendo preconceito, né? A frase, ela é racista, ela é preconceituosa. Ela diz que toda mulher é não sei o que ela, entendeu? Então esse é um problema dessa fala dele, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E olha só uma outra coisa importante. O episódio noticiado encontra-se publicizado na internet, no YouTube, com amplitude de acesso transnacional, ou seja, no mundo todo, no link e tal, assim e assim, no canal Márcio Medeiros. E é uma coisa curiosa, porque eu não sei nem se esse daqui é o canal do Siqueira Júnior, né? Olha que coisa estranha, né? O programa do Siqueira Júnior, ele pode até ter tirado esse episódio do ar já, mas outra pessoa fez o upload, e contém 13 mil inscritos no canal, ou seja, é um canal relativamente pequeno, 13 mil inscritos é um canal pequeno, e possui mais de 277 mil visualizações. 277 mil visualizações é um bom número de visualizações, não é enorme não, não é uma coisa assim fantástica não, mas é um bom número de visualizações. E o título é Siqueira Júnior afirma, e aqui já temos o problema, que foi o motivo do racismo dele, né? Do racismo de gênero, no caso. Eu não vou ler o que está escrito aqui, porque poderia ser mal interpretado, então é uma fala que, sem dúvida alguma, é racista, é no caso, é misógena, ou seja, é contra mulheres, mas com o entendimento do STF de que a misoginia se equipara ao racismo, você pode usar essa lei aqui, e dessa forma está feita todo o problema, né? Ele descreve aqui um monte de outras coisas, aqui está toda a parte que seria a problemática do vídeo, A moça lá, ela parece que estava em custódia do sistema prisional, ou seja, era uma presidiária, e o Siqueira usou vários insultos contra ela, né? Não vou ler aqui para evitar problema, mas ele falou um monte de coisa aqui contra ela, Mas aqui, até aqui, ele está fazendo injúria, né? Ele está injuriando ela, está ofendendo ela, mas ainda era o crime de injúria. Então, naquela época, ainda não tinha problema isso daqui, como o fato aconteceu em 2018, essa lei atual não estava valendo ainda, não tinha problema isso daqui. Agora, mais adiante, ele fala aquela frase fatídica, né? E parece que tem outras frases que ele fala aqui também, e isso daqui seria, certamente, uma fala misógina, né? E com a equiparação ao crime de racismo, foi interpretado dessa forma. Eles explicam aqui, ó, ele cometeu o crime de racismo tipificado no artigo 20 da lei e tal, caput com parágrafo segundo, a pena de reclusão de dois a cinco anos, e o Supremo Tribunal Federal, com o julgamento da ADO 26 do Distrito Federal, decidiu que, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional, destinada a implementar a criminalização da misoginia, essa lei equivaleria nesse caso, né? Então, portanto, embora a lei não fale nada de preconceito contra gênero, contra mulheres, a misoginia está encaixada aqui. E, de novo, só contra mulheres, tá? Enfim, serve de alerta para todo mundo. Eu não sei se o juiz vai aceitar esse pedido de prisão, tá? O promotor pediu. Se o juiz vai aceitar ou não, a gente não sabe. Mas, certamente, isso vai dar um bocado de dor de cabeça para o Siqueira Júnior, né? Repara a problemática que a gente tem hoje, né? A quantidade de vídeos, de aulas de pessoas falando, de horas de pessoas falando na internet, e qualquer coisa pode ser usada dessa forma, né? Veja, a pessoa que tem realmente um pensamento racista, as pessoas que têm essa visão racista, misógina, eu acho que estão erradas mesmo, né? Acho que estão erradas. Mas a minha questão é, falar em vídeos, muitas vezes você comete deslizes, você fala uma coisa e não é bem aquilo, né? Enfim, me parece um problema muito sério isso daqui. A gente pode estar caminhando para uma situação que qualquer pessoa, se fizer uma pesquisa profunda ou suficiente, consegue prender qualquer outra pessoa por alguma coisa que tenha sido falada em algum momento, né? É realmente meio preocupante isso daqui. Essa lei está ficando cada vez mais rigorosa nesse aspecto. foi essa mesma lei com essa mudança que o Dilmo fez, que fala em aumentar a pena em caso de ser falado com o intuito de descontração, diversão ou recriação. Ou seja, se você estiver contando uma piada sobre o caso, é ainda pior, né? Então, para você ver o quanto que é crítico isso daqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.